Ah, esses dias eu precisei, cara. Vai tocando fiche. Tive que ir no cartório essa semana passada duas vezes pra resolver aquelas coisas. Eu também fui, cara. Eu também fui. E como é que foi a tu lá? Tudo certo? Ah, foi de boa. Tava lotado o cartório. Eu pensei exatamente nisso. O dono aqui ganhando cinco pila em cada transação, dez pila numa, sete pila com 43 na outra. Ah, isso é. As baratinhas, né? Tem umas lá de cartório de registro de imóveis, por exemplo, essas coisas. Ah, sim. Porque é porcentagem de valor, né? Que aí é a chuva de mascada. Chuva. E a tua foi tranquila? O que tu foi fazer lá? Fui passar o teu cu com o meu nome. Aí só era o que tu tinha assinado, né? Faz tempo. Tu tentou me... Só pra não perder essa piazinha aí, né? Essa piazinha é você. Você tem que fazer com o pessoal na rua. Isso aí é aquela do pavê, né, pô? Você tem que ter na ponta língua. Olha aqui, ó, meu. Seguindo no emprego aqui, ó. Chegou um e-mail também do Felipe Santos. O nome do e-mail dele é Entrevista de Emprego. Fala, seus delegados. Adoram prender o pau no cu. É assim que ele começa. Sou o Felipe de Floripa e preciso contar essa história pra vocês. Eu sou designer freelancer e já tô com o pensamento conforme vocês falaram os programas atrás. Vai tomar no cu trabalhar a empresa. Ai, tem Xbox e frutas. Pau no cu do CEO dessa merda. Foda-se. Esse aí tá bom, esse cara aí. Mas, ano passado, acabei enviando uns currículum e fui chamado pra entrevista. E sempre rola um processo, né? As empresas te botam com os concorrentes numa sala pra fazer aquela papagaiada toda, baita merda. Mas fui. Cheguei no pico e já tinha uns cinco sentados numa mesa de reunião. Daí tinha o cara. Old school. Cabeludão. Todo vestido de preto. Usando pulseira de couro nos dois punhos. Falou que tinha 41 anos. A psicóloga pergunta aos candidatos que livros estão lendo. Aí um diz que tá lendo um livro de empreendedorismo. O outro tá lendo um livro de ficção. E aí o cabeludão mandou. Eu tô lendo tal livro. E a psicóloga. Ah, é? Não conheço. Do que se trata? E o cabeludão. É um romance medieval. Eu participo de batalhas medievais e preciso entender mais esse mundo. Aí o nosso Felipe segue por aqui, ó. Porra, vai tomar no cu. Já larguei minha primeira risada. Aquela meio contida, sabe? Foda-se. Não consegui segurar. Aí a psicóloga veio de novo. Perguntou um herói que cada um se identificava e por quê. Aí um cara falou do homem de ferro porque gostava de tecnologia. E o outro falou do homem de aranha e o cabeludão lançou o dele. Fulano de tal é o meu herói favorito. E aí a psicóloga. Quem é esse? Eu não conheço. E por que que tu identifica com ele? E aí o cabeludão. Fulano é um herói medieval. Eu me identifico porque ele é um arqueiro e eu também sou arqueiro. Aí o Felipe segue aqui, ó. Porra, seus viados. Eu baixei a cabeça e não consegui. Espremia a rezada. Cheguei a lacrimejar os olhos. Aí a psicóloga mandou aquela. O que que tu faz das horas vagas? Aí veio ele falando que tem um ateliê na casa dele que constrói arma, sabonete, artefatos em couro. Aí me caiu o cu da bunda. Eu pensei, foda-se essa vaga. Fiquei imaginando o cara usando roupa de camurça, tipo Robin Hood, com arco de bambu nas costas, brincando com os outros amigos de 40 anos dele. E depois do final da batalha ele vende sabonete de sebo. Soltei uma gargalhada monstra. Não conseguia parar de rir. Pedir licença e me retirei da entrevista. Detalhe final. Eu tava com um ligamento rompido de muleta. Levei três minutos pra sair da sala e dando risada. Uma história pra contar. Que baita história. O cara falou, foda-se. Você foi e demorou cinco minutos pra fazer dez metros. E era uma sala grande, tipo um auditório. Ele pegou o corredor e foi indo, bagarinho, rindo. Ah, que baita história. Obrigado, Felipe. Puta que pariu. Aí, viu? Por isso que tem que ser e-mail, velho. Não dá pra ser o Instagram, entendeu? Vai, toma no... Tem que ser e-mail. O cara parou pra escrever essa baita dessa história, hein? Mas é difícil. Sabe quem mais se... 40 anos o cara, né? Ai, é difícil. 40 anos o cara medieval, arqueiro, porque eu sou arqueiro, porque eu não sei o quê. Mas só um pouquinho, tch. Tem hobbies. Tem alguns hobbies que eles não podem continuar com certas idades. Automobilismo, ok. Pode ir pra um troço fazer um automobilismo. Dá tiro, ok. Vai lá dar o tiro, não sei o quê. Vai, sei lá... Cara, até videogame é um hobby legal. Vai falar sobre livro, ok. Livro, tá aí o livro, tal. Conversou sobre livro, pessoal sentado. Tipo aqueles filmes que tinha no GNC ali, que acabava o filme. E aí entrava uma mulher... Eu entrei nessa fria aí, fui ver um filme, acabou o filme. Ligou as luzes, uma mulher com um microfone. E aí, pessoal, gostaram então? Bom, agora nós vamos começar aqui o acompanhamento aqui sobre o filme. Eu sou a psicóloga fulano de tal, mas vai pra puta, que carilho. Cara, isso aí é a coisa que menos combina. Eu saquei no fim da pau o ingresso do cinema e não sabia que tinha isso aí depois. E aquela vez que a gente foi ver o documentário do Bowie, pá, aquilo ali foi pra preso. Ele falou, pá, ô Pedrão, tem um filme do Bowie aí, que é o documentário, que vai ser irado, cara. Vai passar por todo um museu e tal do Bowie, vamos. E eu, tu paga? E tu, não, eu pago, então vamos. Aí fui lá, comprei umas cocas e não deu pra... Fim! Tá louco. Nós não aguentamos 20 minutos. Eu falei, pá, ô, tu me olhou assim, porque eu ia aguentar, né? Eu, tá, vou na parceria, tu me olhou e falou assim, ó. Tchê, vamos embora. Eu, mas pelo amor de Deus, vamos embora. E aí a gente foi pro Megazone jogar no fliperama. Ficamos jogando pimbal, perdendo dinheiro e Pac-Man e gritaria. Eu acho que a gente foi naquele troço também, naquele camicaze dos pobres ali também. Ah, sim, o camicaze dos pobres ali, mas deu um friozinho na barriga mesmo assim. Porque o cara que é gordo, ele sempre acha que o brinquedo, por melhor que seja, que ele vai quebrar quando o cara tá. Então o gordo, ele acaba tendo uma emoção maior em qualquer parque de diversão. Pode ser na Disney ou no Parque Tupã. Quando é o gordo, não interessa. Ele acha que vai quebrar a mão dele. E o gordo sempre pergunta assim na hora de entrar. Pau, cara, eu peso mais de 120, tem problema? Não, não, pode ir que não tem problema. Pode ir que isso é feito pra aguentar 500 quilos. Aí o gordo já senta, já não fecha direito. E todo gordo, na hora que ele vai fechar a catraca de segurança aquela, ela nunca fecha normal, tipo o magro. Ou ela fecha e fica apertando na barriga e tu faz assim. Ai, 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 ai. Tá apertando aqui, ai, ai, ai. Aí para todo mundo, aí vem e o cara, tec, solta um. Aí fica frouxa. Aí tu fica se debatero. Tu nunca fica com ela no teu abdômen fixa ou com ela soltinha. Tu sempre, é sempre ou esmilinguando, apertando a gordura ou muito solta. Tu acha que tu vai morrer. E quando ele chega no... E quando ele chega no cara da frente ali que ele tá com vergonha, porque ele tem umas pessoas na volta. Ele não quer dizer o peso. Ele pergunta, vem cá, tia, qual é que é o limite aí? E o cara fala, é 110. E aí o gordo diz assim, ah, não, então tá tranquilo. Só que ele pesa 130. E aí ele entra apaforado. Claro. Porque ele não pode... Ele ficou com vergonha de dizer que ele tem 130. O cara falou que o limite é 110. Então imagina que o gordo vai abandonar, ficou na fila esse tempo todo com os amigos dele, cara. Não vai. E ele sabe que ele vai botar todo mundo em risco naquele momento ali. Vai pesar na hora que começa o kamikaze. Tu lembra daquela vez em... Naquela vez lá em... Era Venâncio, aquilo? Eu acho que era Venâncio. Aquilo lá. Nós passamos a tarde tomando trago, capeta, depois a gente foi andar de kamikaze ainda. Antes de fazer uma peça, né? Isso, antes de fazer uma peça. Pá, e andamos... E naquele kamikaze é a mesma coisa. Todo mundo fechou... Não, mas ali eu também fiquei com medo. Eu tava meio nervoso. Todo mundo com o cinto fechado. Pai, o meu tá apertando aqui. Só um pouquinho então. E agora? Não, agora ficou frouxo, tchê. Tá, mas é um dos dois. Não, eu quero a opção correta. Eu quero a opção que eu me sinta confortável e segura ao mesmo tempo. Não, essa opção não tem.